Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó cana de banheiro, pai, não, é cana de banheiro, calma, peraí, 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 ali ó, lá, 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 e aí, parça, firmeza, mano, caraca, mal calor, né mano, bagulho tá meio grau, não é não, tá embaçado, mano, posso colar aí? Olha aí, olha aí, isso aí, mano, quer pegar? Tomar o calor e seguir pro meu lado? Não, só perguntando. Oi, o seu nome, pai, primeiro, nem te conheço. Oi? Nem te conheço. Tornado. Tornado. Tornado, onde eu passo eu já derrubo tudo no bagulho. Ah, é? Deixa eu te dar uma ideia, Tilápio, o barato é o seguinte, certo? Eu tô com uma parada aí, certo? Eu tô com uma parada aí, eu preciso de 50 contas. Passar por você por 50 contas o bagulho, na moral, não precisa ninguém, tá ligado? Ficar sabendo. Tô com um cano aí, você tem a moral de segurar o B.O., mano? O de cano, velho? Calma, mano, você vai ficar fazendo escândalo aí, isso nem parece que é do gueto, pai. Não, não, se é do gueto, se é bagulho de P.O., você vai vender um cano assim na frente. Mas calma, Tilápio, o bagulho tá raspado, não vai dar B.O., não, Tilápio. É isso, não? É, mano, o bagulho tá aqui, mano, se liga aí. Aqui, ó, aqui, ó, um cano de P.C.A. Aqui, ó, um cano de P.C.A. Isso aqui, ó, pro banheiro. Ai, ai! Só tirando, rapaz, que não vai quebrar aqui, ó, tá bom? Não, calma, coração, na moral, só. Coração? Ah, picadilha. Ah, olha aí, picadilha. Ô, lagartixo, deixa eu dar uma letra em vocês aí, certo? Ih, picadilha, lagartixo? Hã? Lagartixo? Não, não, jeito carinhoso. Não, mano, atenção, né, de cê tá aí, tio? O que cê fala aí, malandro? Calma se balendo, ô, cê tô trocando uma ideia com você de boa, mano. Ô, mano, quero uma ideia com vocês aí, ou não? Não, é demais, rapaz, mas é demais, não dá pra mim, não, velho. Ah, eu sei, mano, só queria passar um bagulho pra vocês aí, que eu tô precisando levantar um dinheiro, tá ligado? 50 conto o bagulho. Você levantar dinheiro, tá achando que nós é empresário, é pra levantar dinheiro? Levantar dinheiro, é um cano, caramba, que eu tô vendendo, Diogo. Quer comprar o bagulho, mano? Aí, ó, ó, o bagulho aqui, ó, ó, o bagulho aqui, ó. A fita aí, isso, isso, eu quero só a caminhada aí, malandro. Então, sabe o que que acontece? De repente o seu banheiro... Sai fora, rapaz, sai fora aí. Deixa eu te explicar, mortadelo, de repente... Não, é porque às vezes o seu banheiro vai vazar, aí sobrou na minha obra. Vai vazar o... Ticho, vamos trocar uma ideia aí, certo, pai? Cola aí. Não, você é suave? Ah, suave, beleza, pai. Cola aí, trocar uma ideia. Cola aí, pediu, então é você. É, quem sou eu, mano? É o tornado, velho, nunca ouviu falar, não? O tornado, sei lá, que é tornado. Calma aí, cerejo, ô. Ô, cerejo, cê é louco? Calma, irmão, trocando uma ideia com você de boa aí, pá, mas aí você tá todo em choque, mano. O bagulho aqui é quebrada, mano. Aqui é gueto, tá ligado, pai? Ó, acho que é gueto. Cê tá aí, pá, chega desse jeito aí. É, calma, tô chegando a educação, lagartixo. Ô, cê tá todo nervoso, mano. Lá, ticho? É, o jeito carinhoso, pai. O que que tá, mano? Carinhoso? É, mano, ô, chegando na responsa e tal, querendo desenrolar a ideia. O barato é o seguinte, eu vou ser... Vou ser bem breve aqui com você pra não ficar tomando muito o seu tempo, tá ligado? Pode falar. O barato é o seguinte, eu tô vendendo uma parada aí 50 conto, ajuda o pai, mano. Não, mas cê nem sabe o que que é o bagulho, mano. Não, tô vendendo um cano, pai. Não, eu quero vender um cano de outro. Então mostra pra nós o cano. Ah, cê tá em choque, mano. Tô em choque não, mostra o cano pra nós. Não, é aqui, ó. É, ticho? 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 Não, é cano de banheiro. Calma, ô, peraí, 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 peraí. Peraí, ali, ó. Tipo assim, eu quero vender um cano, tá ligado? E eu precisava levantar as 50 contas. A gente não mete com essas paradas, não, irmão? Não, mano, mas deixa eu apresentar o bagulho aí pra... Você vende aí, mano, porque não é que mexe com esses bagulhos, não, parceiro. É, mas cês não deixa nem eu trocar uma ideia direito com vocês, mano. Não, porque é um cano... Tô com o bagulho aqui, ó. Tô com a fita, tô aqui, ó. Tô com a fita, pode ser, você é louco. Não, é um cano. Cê chega, cê chega assim, passa... Isso é resto, é resto da minha obra. Resto do quê? É resto da minha obra. É resto da minha obra. É resto da minha obra. Lá, deixa eu falar. Deixa eu falar.